Tô levando café, né? Toma, que eu fiz um rádio. Vou sucar, tenho que tomar um chá, mas não vou. Tá com fila. Mano, mas esse bagulho aí, se for da favela, até pra mim tá assim meio, tá ligado? É, a favela tá ficando. É, então. Eu tava ficando com mochila dupla, tá ligado? É, pra mim, acho que eu descateei agora mesmo. Não consegui pegar nada. Pegaram o copo da minha. Ela tá aqui no HP, BK, ela mesmo. Ela perguntou se eu lembro do que aconteceu. Sendo que eu tava sem cinto no carro e essa menina tá... Ué, engraçado é que ela acabou de ser desmaiada e tá lembrando também? Que cena, hein? Mas o pior é que eu tava sem cinto, não é nem isso, tá ligado? Ah, por isso que eu achei estranho. Tô indo. Ah, o 2G tava sem cinto, vagabundo. Ah, é o seguinte, pega aquele malucão ali, ó. É, pega aquele cara ali. Ela droppou, ela droppou, ela droppou ali. Ela droppou, droppou ali. Ela droppou, droppou onde? Na nossa reta aqui na bachada aqui, ó, na grama. Aí, 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 aí. Silvia, Silvia. Ó, essa aqui, essa branca aqui. Foi, 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 foi. Vai, vai, vai. Aqui, ó, ela tá aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa. Duro, seu duro, dentro dessa porra. Seu duro, seu duro. Ela tá naquelas vestes ali, ó. Tá naquelas vestes ali, ó. Podre. Pega o copo do fruto. Esses caras é pateta. Esses caras é pateta. Papo Neto. Vai tomar no cru. Você é pateta. Você é pateta. Podre. Falido. Duro. Sem mãe, sem ninguém. Abriu. Vai tomar no cru. Papo Neto. Namora. Namora. Vai tomar no cru. Bequinho, se você puder atualizar pra gente pedir. Bequinho, Bequinho, acabou de matar o morro. Abassei dois balavô. Podre. Podre, Petrícia. Podre. Na moral, tô indo pro hospital. Vai arrebentar essa mina aí mesmo. Papo é reto. Fiquei até sem voz agora, menor. Caraca, menor. Engoli. Engoli. Engoli essa menina. Engoli essa menina. Oh, essa menina não. Esse cara. Alô, alô. Ali, amor, menor. Na moral, já tô até sem voz. Quem espalhou. Fala aí, fala aí. Tô louco, tô louco. Fala, qual foi? Ajuda a sua, urgente. Cole. Ajuda a sua, urgente. Sério? Sim, sim, urgente. Cole. Ajuda a sua, urgente. Cola, cola, cola. Agora mesmo? Sim, bota a avião. Bota a avião. Sério? Meu Deus do céu. Deu ruim então. Sério mesmo? Sério mesmo? Não dá de esperar? Não dá de esperar um pouco? Tem que ser agora? Nossa. Tá, tá, tá. Já broto, já broto. Vai lá, vai lá, vai lá. Na moral, que moleque duro. Papo reto. Na moral, que moleque duro. Papo reto. Que isso, velho. Isso porque ele ainda veio debochar, na moral. Fiz ele de vagabunda, não fizão? Fiz ele de vagabunda, de cachorra. Papo reto. Tem que deixar os outros se divertirem também. Pepe, Pepe. A má... Na moral, Pepe, papo reto. Tá louco. Tá louco. Chamei o cara de vagabunda, peguei a mãe dele e deixei o pai dele corno. Que isso, velho. Ae, Balavô. Vocês é pé. Olha isso. Morre desmaiado. Muito ruim! Aaaaah! Vocês é muito ruim! Meu Deus! Vocês... Mitty! Acabei, Mitty. Acabei de matar o normal. Mitty, ó. Mas os caras da bala. Mitty, esses caras são os piores de aí, Mitty. Na moral, papo reto. Mano, China... Ô, pega a visão. O China me ligou aqui e falou que a gente precisa ir rápido lá no porta-aviões. Só que eu ir mais cinco, tá ligado? Eu vou manter aí e vou levar mais cinco moleque aqui comigo. Fechou? Quem quer ir aí? Menor, na moral, Mitty. Papo reto, mano. Ô, rapaziada. Quem de vocês quer ir aí, mano? O China me ligou aqui. Falou que tem que ir lá no porta-avião buscar alguma parada e ir mais cinco pessoas. Quem anima? Mano, então faz o seguinte. Vem aqui na favela, rapidão. Faz essa função. Caraca, foi mal, menor. Foi mal, foi mal. Foi o vento, foi o vento, foi o vento. E aí, Biquinho? Acabou a voz, viado? Ai, Biquinho! Tá louco, menor. Tá louco. É, vamos dar prioridade aí pra quem tá com olho aberto, tá ligado? Brota aqui na favela pra gente enrolar isso aí, rapidão. Bruninho, Bruninho, faz o seguinte. Quer ir lá, então? Você, Vini? Não, tipo assim, vocês. Vai pra trocação. Eu vou ver quem tá com olho aberto, fechou? Arrebenta esses caras aí por mim, menor. Papo reto, Mitty. Quer ir, Mitty? Achei que era pessoal americano, velho. Como assim? Salve bem, cadê o calote? Me deu muito calote hoje, 30 conto já. Tá bom, já. Vou ver teu Pix agora, lindão. Calma aí. Deixa eu ver teu Pix, pera aí. Ó, se pá que essa 911 rosa seja deles, viu, 5? Vamos dar voz nela, cheguei. Desce. Desce. Desceu. Desceu. Desce. Desce. Pode quebrar. Já passou rádio. Se não for deles é bop isso aí, mano. Eu nem arrebentei ali, tropa. Já foi, bora. Matei. E era Malta. Ó, Lambo. Era Malta. Marcha, marcha. Polícia tá vindo. Eu nem quebrei ali àquela hora, porque tipo assim, se eu quebrasse os cara iam chorar, tá ligado? Porque eu bati no carro deles e dei ratão sem querer. Vai ficar batendo o meu carro, seu lascado? Tá de sacanagem, maluco? Essa Lambo aí tá querendo. Deixa ela, deixa ela. Nem vai, não. Tá lazer. Quem é na voz aqui? Quem é na voz? Quem é na voz? Você é da onde? Desce os dois do carro. 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 Vai, colega. Vai, mano. Desce aí, paizão. Desce, desce. Vocês é da onde, mano? Oi? Vocês é da onde? Meu amigo, eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Eu só tô vendo no carro. Não tá ouvindo, mas desceu, né, ô retá... Olha. Fica quieto. A Bigodinho tá aí na favela ainda, rapaziada? Eu acho que é a prima dela tá aqui. Acabou de chegar na garagem aqui. Acabou de chegar na garagem? Pera aí que eu vou zoar ela um pouco. É a prima dela. Pouco não. Bastante. Eu acho que é, hein. A Bigodinho ainda tá na favela aí, tropa. Que o 5K levou. Olha que azul ali, ó. Na porta do bagulho aqui, ó. É esse aí. Opa! 5K, sabe o que que eu vou fazer? É porque eu mosquei em ter falado, mano. Mas se ela sair nesse carro, eu vou dar voz nela, aham. Vamo lá. Vamo lá. Vai, perdeu. Já desce. Vai, 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 vai. Vai, menina. Tá de brincadeira? Não vai tirar meu bigode nessa cena, não. Não vai tirar meu bigode, não, comédia. Vai. Entra no carro. Vem, vem, vem em mim. Vem, vem, vem. Pelo quê? Você não tá lembrado de mim, não? Engraçadona. Não tá, não, né? Pois nós vai se lembrar aqui agora. Mantém. Fechou? Vem. 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 Vem, bigodinha. Vem, bigodinha. Vem, vem, menina. Vem. Tá lazer, tá lazer. Bora, bora. Aquele carro parou, sim, cara. Pode dar voz nele. Acho que é o Mitch. É o Mitch, né? Quem é na voz? É, não. É 2A não, não é. Qual é que vocês estão fitando aí? Que cena é essa, malucão? É isso, pai. Tão só passando aqui, irmão. Já desce, vai. Desce, desce, desce. Desce. Desce o outro, desce o outro, desce o outro, desce o outro. Mão na cabeça. Vocês é da onde, mano? Tirar a arma da mão. Tirar a arma da mão. Tirar a arma... Você é da onde, malucão? Já dá bop, né? Já dá bop. O que vocês estão fitando, mano? Não, nós estamos passando reto aqui, irmão. Tão fitando na mão. Não é pra entrar no carro. Não é pra entrar no carro. Não é pra entrar no carro. Arrumando a cabeça. Vai, pode entrar, ô, FH. Vai, entra. Entra e vaza. Entra e vaza. Entra e vaza. Vocês ficam. Vocês ficam. Vai, roleta, roleta. Vai, vai, roleta. Levar essa mina pra lá. Passar o cinto em você aqui, viu, garota? Favela. Ah, achou que ia se livrar de mim, né, mina? Pelo quê? Pelo quê? Já desmaiou tanta vez que não lembra? Você vai tirar seu bigode e ainda vou rar pra teu cabelo, comédia. Ah, tá escutando? Oi. Tem favela. Tem favela. Favela, pai. Ah, é porque tem hora que eu não escuto você. Entra aí na rádio. Apitou pra cacete no meu ouvido. Achou que como? Tava lazer, né? Elas por elas. Tá de brincadeira, né, dona? Você mexeu? Foi comigo. Você sabe quem eu sou, comédia? Grava bem meu nome, tá? BK01 da Turquia. Isso mesmo. Aê, Bruni. Olha ali que eu peguei. Vem cá, vem cá. Gostou de ficar um tempinho com meu bigode, colega? Aham. Gostou? Foi bom? Foi bom enquanto durou? Hoje nós vai tirar. Ah. Quando eu te falei lá na mecânica, você falou que o quê? Pagou de pá. Você lembra que você dropou com suas amiguinhas lá na MEC? Lembra depois da MEC, perto da prisão? Quebrou minha M3? Encheu de bala? Lembro, não. Eu fiquei lá dentro. Pois é, eu tô muito lembrado. Eu não esqueci de nada, amigona. Por que será? É, então. Que bom então que eu tô lembrado que nós vai rapar teu bigode, vai rapar teu cabelo. Vai te deixar careca, mina. Tá entendendo? Não fica bravinha, não. Fica tilt é pior. Valeu? Demorou, colega? Demorou. Você tá ficando tilt. Fica suave. Demorou? Que quando pagou de pá com 30 nego lá na mecânica, você tava toda pimposa. Tava toda pimposa, pedindo QRR. Agora você caiu na mão dos crias, já era, dona. Perdeu. Valeu? Para com a marra, que aqui você não é nada. Valeu? Ô, Pepe. E você é muita coisa. Vem cá, Pepe. Já revista ela aí. Vê o que que ela tem. Deve ter nada. Essa mina aí é lisa. Tá dura, dorme. Viu, dona? Sou mesmo. Aí, boa. Largue ela aí. Vamos, rapaz. Teu bigode. Segura. Dia de salão. Cadê tua irmã? Cadê tua irmã? Tu vai querer que eu pegue ela por bem ou por mal? Tá dormindo. Ah, foi dormir. Relaxa que a mãe pegou ela. Essa aqui é a... É, Pepe. Essa aqui ela teve a cara de pau de lá na mecânica me tirar pro altar e me ameaçar, falar várias fitas de mim. Ah, amigo. Depois, o que que ela fez? Chamou todo o QRR da bala voa. Tá ligado? Dropou. Foi ela. Foi ela. Esse aqui é o motivo da treta. Aí, depois disso, Pepe. Ela chamou todo o QRR da bala voa lá no presídio. Quebrou meu carro, encheu meu carro de bala e achou que ia ficar no zero a zero, Pepe. Ah, tadinha. Mas agora você vai tirar meu bigode, viu, colega? Pra nunca mais você botar essa bomba aí, valeu? Tá de brincadeira, lerdona? Oi da moça. É Isa. Isso, não fica bolada não. Ah, hora, hora. Isso mesmo. Isso mesmo. E amanhã eu vou pegar a hora também. Calma aí. Que? Isa. Essa menina aqui é ex do canalha, eu acho. Ixi, tem que ter coragem. Não é filha dele? É deserdada? Ixi, ainda é deserdada? É. Que isso? Filha dele? Não é filha dele não. Essa aqui ela. Essa aqui ela. E pode pegar o carro dela que nós vai desmanchar, fechou? Vai gastar mais 30 mil. Pode desmanchar. Você tá assim? Você não tem nada? Eu acabei de acordar. Ah, acabou de acordar. Guizão, chega geral aqui na favela que nós vai só pra prestar um QR ali no barbeiro. Nós vai rapar o cabelo, o bigode, escrever talarica na testa, papo é reto. E aí se você chorar, você vai tomar um na cabeça, valeu mina? Porque você tava pagando de marrenta com um monte de mana. Agora você caiu na mão dos crias e errou ela. Valeu? Isso mesmo. Pra você aprender a respeitar. Valeu nunca mais pagar de pau, porque aqui você não é ninguém. Que é essa tua tropa quebrada, fechou? Isso mesmo. Fica bem pianinha. Ela falava muito, Bruninha. Ela falava muito. Na mecânica que essa voz de apito dela, essa voz de galinha, tava falando pra cacete, né menina? Chegando aqui na favela agora você fica calminha. Eu tenho amor a minha vida, meu parceiro. Parceiro não, fala direito, não usa esse linguajar de lacrera comigo não, antes que eu te dê uma bala na cabeça. Não tô lacrera não. Parceiro, parceiro, o negócio de parceiro, sou teu parceiro ou Zé Ruela? Te conheço de algum lugar? Te conheço de algum lugar? Não sou inimigo. Te conheço como ninguém, amiga. Fechou? Dia de salão é a mesma que não vai ter. É, pô, vai ter um dia de princesa. É VIP ainda. Jason, vai lá com nós, tem como? Aonde? Vamos? Ué, peraí, é o Jason? É eu. Que voz é essa, véi? Por quê? Tá ruim? Tá uma bosta, mano. Tá uma bosta. Tá mesmo? Tá boa, tá boa. Tô zoando. Não, tá boa, é que tá diferente. Tá diferente. Comprou um... Meet comprou um Shure SM7B, tá? É, eu vi a lista de compra dela, achei também. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Muni. Muni. Muni, suave. Termina aí, pra nós ir lá. Por que que o BK tá ruim? Esse Shure... Esse Shure... Esse Shure da Chupi, né? Eu paguei um pra sua mãe ontem. Sabe a regulagem dele embaixo, Jason? Tem as bolinhas? Aham. Qual bolinha você deu? Fala, Daís. Então quer dizer que você é da... Dos falidos, da bala voa. É. Diga para mim como é a gestão do Birutinha. Oi? Vamos conversar. Eu gaguejei? Eu não tô. Eu não tô muito tempo lá, não. Não tá muito tempo lá, não. Fala direito, comédia. Tu não tá muito tempo lá, não? Me explica aí como é a gestão do Birutinha. Ah, mas ou menos. Tá suave pra mim, tipo. Falando do grupo. Eu não sei, não. Não conheço. Não conhece, né? Não. Tá perdida aí, velho? Tá perdida. Não, eu entrei. Eu entrei comigo. Gestão do Birutinha e do Greg. RS. Aí é foda, viu? Você está na gestão dessa aí, é complicado. Que me neutro tá cansando, hein? Que me neutro tá cansando, hein? Falei que ia te pegar, né, dona? Complicado. Só vou esperar meus amiguinhos brotarem aí que a gente vai lá. Fechou? Porque vai que, né, a tua galerinha descobre que a gente tá em algum lugar com você. Vai que, né? Então, eu tava na rádio, não. Acabei de acordar. Eu vou rapar esse bigode. Ele não vai nascer mais. Demorou. Agilete. E eu vou rapar esse teu cabelo. É pelo menos uma semana pra crescer de novo. Nem que se tu usar minoxidil, cresce amanhã. Fechou? Pelo menos uma semana. Só peruca mesmo. Se eu te pegar amanhã com peruca... Não, nem peruca você vai usar. Se eu te pegar amanhã com peruquinho ou com paradinha diferente, eu vou te pegar e vou cortar teu cabelo de novo. Se for preciso, até os sete dias da semana. Entendeu? Beleza. Beleza? Você tá tranquilo agora, né? Dei até pena de você. Opa! Bora. A Graça tá com kit aqui, ó. A Graça tá com kit aqui. Nossa, já tá com kit? Kit. E IP ainda? Pode ir. Vai... Vai... Leva esse outro carro aí. O M1. Leva esse outro carro aí. O carro cinza. Vai... Vai... Vai no outro carro aí, Peps. Aqui tem vaga. Pode vir também. Tanto faz. Tanto faz. Já entrou todo mundo em cada um. Bora. Bora num... Cabelereiro bem afastado pra não ter atritos. Ah, vai ficar tão linda. Pelo menos ela vai tirar tudo igual. Vamos lá no norte. Ela é da balavô, essa menina? Balavô. Ah, bichinho já desmaiou. Já desmaiou tantas vezes hoje que eu tô até com pena dela. Coitado. E o bom é que o pessoal nem lembra de pegar ela, né, véi? Não, paleto não. Deixa eu ver uma... Hum... Tá, deixa eu ver onde é que tem uma daora aqui por aí. Pode ser a Dupia. Vai. Quem é na voz? É o Dash, pô. Da onde? Da pista. Esse X6 aí é de quem, mano? Não sei. Acabou de me atropelar. Hum... 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 Passa o cinto nela aí, ô, Pepsi. Passa o cinto nela aí, ô, Pepsi. Passa o cinto. Isso aqui é fofão. Chiquitinho. Pô, você é irmã da Emily? Só uma dúvida, colega? Nem gostei. Nem conheço. Ela é irmã da Aurora. Ela é irmã da Aurora. Hum... Também não, doutora. Ué, você não falou que sua irmã foi dormir? Não. Eu vi aqui no Instagram. Não, mas a minha irmã foi dormir. Não, ela não. Não é ela não? Não. Você tá com a vozinha agora tão fofa, hein, fia? Sua irmã é quem? A Tasha? Exato. Nem parece que é malvada. Nem parece que é malvadinha perto dos amiguinhos, ó. Tipo cabelinho e bela. Como dá pena dela, Bruninho? Nem parece que perto dos amigos ela é toda malvadinha. Qual é o seu Insta, dona? O meu? Sim. Isa é linda. Como? Coisa linda? Isa é normal? Isa é com o Z, tá? Ah, o cabeleireiro aqui do centro comercial, tá ligado? Tirar você aqui. Bora, bora. Ô, outra coisa. Eu vou te deixar isso aqui como aviso. Amanhã você fala pra sua irmã tirar meu bigode, valeu? Senão eu vou fazer a mesma coisa que fizer contigo com ela. Vem. Pronto. É, isso mesmo. Pegou a visão. Como é que é a gestão do 01, né, colega? Você tá tão calminha, você tá tão quietinha. Boa. Vou te desalgimar aqui. Aí, boa. Senta aí. Opa. Já ligou já tudo? Ligou tudo aí? Corta esse bigode aqui. Bora. Ana Cracas. Sabe o que que ela foi deletida? É. Deixa eu pegar aqui. Porque ela pegava todo o massa desse carro do Tano. Veja a última vez que eu dei a minha opinião, né, eu fico cobrada. Vou fazer uma escova em você aqui, viu, colega? Ah, é verdade. Vou fazer um penteado. Não tô sabendo. Não tô sabendo. A menina que a gente pintou o cabelo daquela idinha, cobrou na Cracas. Cobrou. Ui. Ixi, sério, né, Cracas? Fica tranquilo. Não vai acontecer hoje, não. Ó, tô penteando o seu cabelo aqui, viu? Amiga, vem. Aqui, ó. Troca aí, ô moça. Ui! Não era pra ficar careca, não. Eu ia te deixar com o cabelo, mas você quer ficar careca. Aí, ó. Tô fazendo um penteado em você, pô. Aqui, ó. Uma cordilha de cabelo. Vai trocando aí, vai trocando aí. Fazendo a escova. Depois. Vamos passar aqui, ó. Outro, outro, outro. Passando outro. Opa. Opa. Aqui. Devagarinho. Devagarinho. Vamos com calma. Vamos com calma. Nossa, peraí. Volta ali. Gostei daquele penteado. Volta. Nossa, que trem mais bonito é esse, gente. Uai. Vamos passar mais um. Passa aí. Nossa, volta. Nossa, esse aí te estuda, tá da hora. Peraí. Volta um. Volta um. Volta um. Ó, esse ficou legal aí. Esse comente. O que que você achou, moça? Você gostou? S ou C de com certeza? Parece um pirulito pop. C de com certeza. Sério? Nossa, não. Você tá triste. Vai, passa outro. Passa outro. Vamos botar uma que você se sinta mais feliz. Passa mais um. Mais outro. Pode ir. Aqui. Esse, esse. Volta. 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 Aê. Que trem mais doido. Vamos botar outro penteado, Brink. Esse aqui, ela ficou muito tecnológica, eu acho. Era cyberpunk, tá ligado? Passa. Uma coisa meio keyboard. Passa mais um. Pode ir. Ai, tem muitas opções, gente. Nossa. Vou aproveitar muito nesse cabelo. Uai, e esse com chapéu? Que trem mais doido, era aquele, voltou lá, filha Não, ai, mas esse ficou top demais Passa, 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 passa Passa Ai, não aguento Esse, não Uai, não, voltaria, pelo amor de Deus Que trem mais doido Nossa, esse ficou bonito Um penteado mais moderno, tá ligado Vai demorar muito tempo pra crescer Exato O que você achou, moço? Gostou? Gostou? Tem que falar bem empolgada, bem empolgada, vai Eu acho que tem Claro Eu acho que dá pra melhorar Eu acho que dá pra melhorar, vai Dá pra melhorar, dá pra melhorar Vamos botar uns apliques aqui Ela tá muito animada Aquele, ele volta Caraca, ele tava top Esse tava de cria O que você achou desse, moça? Tá lindo, pô Ó, ela tá Tá melhorando, tá melhorando Vai Pode melhorar Vamos passar Vai, vai Vamos passando Vamos passando Vamos chegando no ideal Vai Vai Ó, acho que pegaram o meu carro ali, véi Não, é o seu carro Tá tudo certinho, hein? Vamos passando Vai, que tanto de cabelo é isso, mulher? Ah, sim, moço Tem 500 aqui Olha, eu reparo Esse Opa Opa Esse Mais um, mais um outro Aquele outro, aquele outro É que esse aí, a gente lançou ele numa passada, né? Esse aí é manjado É Passa mais um, passa mais um Pega o outro, então esse Pega esse aí, ó Mano, esse eu achei zinha, véi Uma parada mais black, né, véi? Caraca, achei louco, véi Show de bola Gostei Gostei mesmo Você quer, moço, esse penteado? Você quer, foda E tem escolha? Não Você tava mais animada? É, se você tem que falar assim Claro que sim, eu gostei Pode falar, pode falar Ela gostou Claro ou seja, com certeza Tipo Ela não Acho que ela gostou desse Ela gostou desse É Quer pintar, será? Pintar, acho que Botar uma cor assim A combinar com você, hein? Que cor Que cor? Nossa, tá tão desanimada Acho que o laranja fica É, é um laranja O laranja O laranja O papo é O laranja Nossa, que trem mais lindo Moça, se você se esconder numa moita Vão achar que é uma flor Papo reto Tô nem brincando Laranja, laranja, laranja Laranja Nossa, ficou bonito Não, laranja, peps Laranja, peps Ela é da palavra Mas pra combinar Dá uma destacada Mais destacada Ela fica usando a suco laranja Fica bonito Fica bonito Gostou? Gostou, Isa? Izinha? Isa? Você tava tão animada com os outros cortes, Isa Que isso? Agora fez juros Isa 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 linda Pra fazer o algodão doce Que coisa mais bonitinha E aí cadê o X9? O X9 Não, acho que tá bom, tá bom, tá bom Tô, tá bom, tô Tá bom, tô? Você quer ficar sem Isa? Você tem que dizer É se ou seja, com certeza Pode ser parceiro Parceiro? Menina, parceiro não Você tá brava? Cara, não Vou desenhar a talarica na sua cabeça, hein Parceira? Essa cor? Hã? Como é? Essa cor? Você gostou dessa cor? Tô te perguntando, parceira Gostei, gostei Gostou? Por que você tá com um tom assim? Pô, mais cedo tava com um tom tão agressivo lá na mecânica Agora você tá com um tom tão calmo Uma voz mais... Tinha que fazer uma maquiagem nela Mais tranquila Pra ficar mais bonita hoje Você quer fazer uma maquiagem? Tipo uma festa Como é o nome dela? Esqueci Isa Isa Você quer fazer uma maquiagem? Isa linda Isa linda Não, eu crescendo, né? Foi isso mesmo que tu falou O quê? Hã? Não, é eu que desci Se você quiser fazer uma maquiagem Ah, não Eu tô te perguntando Eu tô te dando direito de escolha Ah, eu tô querendo saber sua opinião Você quer fazer uma maquiagem? Não Então vai fazer Bota Anacracas tem Se você tivesse sim Se você tivesse falado sim A gente não coloca Umas lá no final Umas brancas Você já tá com a cara na tapioca? Posso cantar uma música? Pode cantar uma música Isso Você já comeu tapioca? Cheirou uma farinha? Ela tá chegando na branca A Anacracas tinha uma cara de tapioca E nós mudamos ela Agora nós vamos te transformar O que que deu? O que que deu? O que que deu? Tão aqui? Tão aqui? Tão aqui, Peps? Tão aqui, Peps? Fudeu, fudeu, fudeu Tá falando sério? Tá falando sério? Tô falando sério Tô falando sério, velho Tem não, tem ninguém Pelo amor de Deus, mano Não, fui eu Olha esse tira aqui fora E essa quebradeira aí? O que que é, velho? Não, é um carro da polícia Acho que passou aqui Acho que tá tendo trocação Deixa eu ver aqui Mais uma Vai coisando Vai coisando Mais uma Olha aquele ali Volta ali rapidinho Dos dentinhos Dos dentinhos Olha, caraca Achei agressiva Esse aí Ela tava desse jeito Ela tava agressiva Pronto, gostei desse Gostei desse Vai Esse mesmo Achei diferente Nem tema de Halloween Só isso? Você quer mais um pouco, menina? Por que você tá falando desse jeito? Gente, ela já tá tão mais calma Você tá querendo me seduzir? Eita Ele tá solteiro Eu estou solteiro Mas você ficaria decorada desse jeito? É a nossa amizade Ah, é Se bem que eu tenho uma parada Uma amizade colorida Mano Eu tô Mano, eu tô com a live do Meet aberta, velho Eita Deixa eu ser linda É, termina aí Vai, menina Termina aí É, já tá bom Pode concluir, Ana Cracas Passa o Fix Plus aí, por favor E tudo Opa Você tá se sentindo uma pessoa feliz? Positiva Positiva, olha Gostei Você quer trocar de roupa também? Ou tá tranquila? Bora, oi Bora Ah, você quer trocar de roupa também Tô achando que você tá gostando de andar comigo, não tá não? Tô amando Tá amando? Isso, que isso? Ana Cracas, ela tá querendo te talaricar, Ana Cracas Sai Já anda pra frente aqui, ó Do lado da frente Ixi, não era ela que tava andando com uma policial esses dias? Ixi A gente tá sabendo muito da minha vida A minha mentirizinha O que é isso? Me conta Me conta Contaram para ela Com coxa Vamos, vamos ali no carro que nós vamos dar uma volta com você ali Bora Eu não conheço essa moça Ele já sabe da minha vida Ela tá se querendo para mim, eu acho, hein, galera Ó, isso aqui nós está dando um rodezinho com você Só pra você ver como é legal, tá vendo? Vocês já estão saindo? Tamo, tamo Tem vaga, tá, ó, Bruninho Tem vaga? Espera, eu tô Vamos lá Eu vou arrumando o cabelo dela aqui no pouco de trás Não tem não, eu acho Tem, tem Ah, mala 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 ou carro cinza Você quer que a gente deixe lá na porta da sua favela, colega? Faz o seguinte, não vai no mala, não Vem cá, ó, carro cinza Tem vaga aí? Oi Tem vaga? Vai lá, vai lá, FHG Tem, tem Jason, não precisa ser vinha agora, não Onde é que é a favela deles aí? É... Bala, boi Aham Lá na Hype Train Hype Train? Quer que eu marco? Marca aí Você tá muito agradável, eu diria, viu? Vou te deixar lá na P1, tá? Acho que é aqui Você acha que é aí? Oi, Isa, sei que você ia anotar o meu número aí e depois a gente troca uma ideia, tá ligado? Tô achando que você me curtiu e passa, tá paz? Ah, eu não sei, eu senti assim um clima entre a gente, você não sentiu não? Não Não Não? Sério? Não Não Sério que você vai levar pro coração o que eu fiz contigo, Isa? Vou levar não Não, vai levar não? Não, tá paz Achei você uma mulher tão acressiva quando tava na da mecânica Ah, eu vou levar o que o Bruninho fez mesmo, é isso Você vai levar o que o Bruninho fez? O que o Bruninho fez? É, porque até esses dias eu tô achando muito cunhada, né? E quem fica dando soco na praça nela é ele, né? Ai, saudade dela Quem é aqui? Quem é aqui? Sim, sim Quem é? Onde você foi? Desce os dois Onde você acelera eu não vejo Tá suado Aí você tá subindo favela aqui dos balapete Tipo o cabelo de mim Na porta Vou cantar uma música pra ela Tipo o cabelo de mim e bela Essa é boa Uma cena de novela Passamos o cinto nela Ela tá lá do direito ou esquerdo? Direito Na frente da boca da favela deles, meus amigos Tipo o cabelo Eu vou até entrar aqui? Aqui é Paquistão, tá? Aqui é Paquistão? E onde é que é a favela de vocês? Aqui é Paquistão, nós estamos em casa Mais embaixo? Ah, então nós estamos em casa Vou te deixar lá na boca do lobo Aqui na frente Vamos ver se tem alguém Aqui é um Tá, vamos ver se tem alguém primeiro Eu não gostei Eu asmoei Ó, tem um bestão aqui, ó Vai, desce aí, ô Péusa Vai, ô Ridículo Aí, ô Paquistão Seu lerdão Nossa, uma vez que eu te pegar dormindo aqui dentro no plantão Vou te arrebentar na bala, ô cabaço Deixa eu dar um chute dentro Só pra ele ficar esperto Pode? Sim Então tá, só pra ele ficar esperto Só umzinho? Dropei, aham Vou droppar Tem chance de ter alguém assim Um Greg Ferreira em cima, né? Bora Vai dormir aí, pai Vai, 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 vai Beleza Meu Deus Gostei Tipo cabelinho e bela Fechei a porta aí Uma cena de novela Nós vai na casa dos caras E faz de ramela A M3 não tá comigo Não adivinha ter feito sabe o quê? Não adivinha ter feito sabe o quê? Ter deixado ele algemado, véi Não deveria, não deveria Tá suave Tipo cabelinho e bela NC Ah, acho que ela não vai falar com ninguém ali não Mas o que ela vai fazer é quitar, eu acho